Bom dia pessoal, estou mostrando para vocês mais uma vez a canelinha, uns conhecem aqui como canelinha, outros como chumbinho, mas creio que em outras regiões chamem por outros nomes, ela é fácil de conhecer pois a sua árvore, aliás seu arbusto, enche de caixas de flor, tudo miudinha, muito atrativa pelas abelhas, ok? Mais um poderosíssimo remédio, esta canelinha ou chumbinho como é chamado aqui, tomando o chá dela serve para interícia, aquela doença que deixa a pessoa amarela com os olhos amarelos também, parecendo o olho de papagaio, então serve para interícia, é um anti-inflamatório, ele baixa a febre e ele regulariza a pressão alta. Ok? Este é o chumbinho ou canelinha, como queiram. Estarei mostrando mais benefício nos próximos vídeos da canelinha. Até a próxima! Se o eterno permitir. E... Obrigado.